TCHE! MARAIn GENDA DOS PROBLEMA I-AZARE As VEZEZ NEM NAI MO PROBLEMA É UATRA JOS besoin I ARE NÃO MUST VAM LEVAR RENADO PEDUZINE Y FALMÁ LISTICA A EFA SÓ DEIXOPADÁN PRQ NÃO DEIXA DE BEBER A EFA SÓ TRAIU A DAU PRQ NÃO DEIXA DE BEBER DEIXA DE BEBER SE APACIONA DEIXA DE BEBER SE APACIONA DEIXA DE BEBER DEIXA DE BEBER SE APACIONA Deixa de beber se apaixona I, 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 I A Eva só queria carinho A Eva só queria amor A Eva só queria carinho A Eva só queria amor A não lhe tocou pela tendência A não lhe tocou pela tendência E, E, E De gosta quem pega a visão De gosta quem pega a visão A não tava no bandelo A não tava no bandelo Coitada da Eva que levava O amor externo A Não ser brincava Coitada da Eva Que levava o amor externo A Não ser brincava E, Xê Vamos saber, Vão saber Os Xê A Eva só deixou do Adão Porque E não deixa de beber A Eva só traiu Adão Porque E não deixa de beber E deixa, deixa de beber Se apaixona Deixa de beber Se apaixona Deixa de beber Deixa de beber Deixa de beber, se apaixona Deixa de beber, se apaixona Deixa de beber, se apaixona Deixa de beber, deixa de beber Deixa de beber, se apaixona Trabalhando os cabeças VDN Dalu Music Vão levar o recado A RFA só deixou do Adão A RFA só traiu o Adão Deixa de beber, se apaixona Deixa de beber, se apaixona Deixa de beber, deixa de beber Deixa de beber, se apaixona Deixa de beber, se apaixona Deixa de beber, deixa de beber Deixa de beber, deixa de beber Deixa de beber, se apaixona Deixa de beber, se apaixona Legenda por Sônia Ruberti